O Tenente-Coronel do Exército, Mauro Cid, vai se apresentar hoje à Justiça. Ele foi solto no sábado por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O ministro também homologou o acordo de colaboração premiada realizado entre a Polícia Federal e o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. As informações com Evne Araújo. Ao conceder a liberdade provisória, o ministro Alexandre de Moraes impôs medidas cautelares a serem cumpridas, sob pena de suspensão do benefício. De acordo com a decisão, Mauro Cid deve usar tornozeleira eletrônica. O passaporte foi cancelado e assim ele não pode sair do país. O porte de armas foi suspenso e Cid está proibido de ter contato com qualquer investigado no caso. O tenente-coronel deve ainda se apresentar semanalmente à vara de execução penal em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes também determinou o afastamento dele do exercício das funções de oficial no Exército. Na decisão, o ministro justificou que o atual momento do processo, com o encerramento de diligências pela Polícia Federal, três depoimentos do investigado e a impossibilidade de se comunicar com os demais envolvidos, apontam a falta de necessidade de manter a prisão preventiva. Segundo Moraes, não existem mais hipóteses previstas na legislação que admitem a relativização da liberdade de ir e vir para fins de investigação criminal. O acordo de colaboração premiada faz parte do inquérito das milícias digitais e desdobramentos relacionados a essa investigação no STF. A Polícia Federal apura a existência de uma organização criminosa de ataques contra a democracia e o sistema eleitoral. Mauro Cid também é suspeito de tentar trazer de maneira ilegal para o Brasil joias recebidas por Bolsonaro e de tentar vender ilegalmente presentes dados ao governo em viagens oficiais. A근 coisa ilegalmente presentes dados à elbow presta-end-a ass discussão. A 2025 explica o tempo a stairs frita-end-a ass financiamento. Tchau.